Começa agora o primeiro episódio do Nitro Dicas Podcast, o meu podcast de dicas para escritores. Eu sou o Newton Nitro, escritor, roteirista, autor de livros de RPG, romances de fantasia e horror e ficção científica. E eu gravo também com o escritor Carlos Rocha o EscritaCast, que você pode também escutar em todas as plataformas de podcast. Já tinha um tempo que eu queria começar o Nitro Dicas para Escritores Podcast, que é um podcast que eu vou gravar sozinho mesmo, e repassando uma série de aulas e conceitos sobre criação narrativa, minha experiência como roteirista, escritor profissional. Porque lá no meu canal Newton Nitro no YouTube eu tenho mais de 60 aulas de escrita criativa e já tinha um tempo que eu tinha parado, mais ou menos uns 3 anos de fazer esses vídeos, né? E eu queria refazer muitas das coisas, muitos vídeos para atualizar com coisas que eu aprendi nos últimos tempos e para compartilhar esse conhecimento para todo mundo que está querendo escrever, que se aspira a se tornar um roteirista profissional ou um escritor profissional e até para aqueles que já estão com tempo de jornada. Porque eu faço esses podcasts, essas aulas de escrita criativa, também para eu gravar, eu aprender bastante e relembrar das coisas que a gente precisa quando está escrevendo, principalmente escrevendo profissionalmente, né? Então hoje, esse é o primeiro dessa série nova, então sejam bem-vindos todos, sejam veteranos ou iniciantes, né? Espero que vocês gostem bastante. E hoje a gente vai falar aqui, né? Nesse primeiro Nitro Dicas para Escritores Podcast dos elementos básicos da criação de histórias. Então eu tive vontade de refazer isso por causa de uma série de livros e de experiências que me fizeram questionar vários baluartes da escrita criativa e da criação de roteiros e romances e tem me ajudado bastante e eu espero que ajude vocês também. Bem, criação de histórias, né? Contamos histórias todos os dias. Nós vemos, ouvimos, lemos, contamos milhares de histórias em nossas vidas. O difícil é quando você se dispõe a criar histórias para um grande público com o objetivo de se tornar um escritor ou roteirista profissional. Por exemplo, nos últimos cinco, seis anos eu trabalho no estúdio Ghost Jack Studio aqui de Belo Horizonte, um estúdio internacional, e a gente trabalha com um monte de coisa, com animação, com roteiro para cinema, roteiro para vídeos, roteiro para televisão, né? E quando você entra nesse tipo de trabalho, né? A gente se depara com enormes obstáculos. Um escritor precisa ter uma compreensão da vida humana, que é, simplesmente, o assunto maior e mais complexo que existe. Em seguida, você terá que traduzir a sua compreensão da vida humana em uma história. Você vai ter que conhecer técnicas narrativas, os pormenores da criação e da contação de histórias, né? E conhecendo esses elementos, isso vai aumentar as nossas chances de superar esses obstáculos na criação de histórias. E o primeiro obstáculo, principalmente quando a gente está começando em criação de histórias, é a terminologia que se usa. Então, quais seriam esses problemas que essa terminologia cria e para uma visão mecânica, mecanicista da criação de histórias? Então, por exemplo, terminologias como ação crescente, a gente vai trabalhar isso em alguns episódios futuros, tá, gente? Mas vocês podem ir no Google e pesquisar que vocês vão achar esses termos. isso aí para quem é iniciante, né? Termos como clímax, por exemplo, termos como complicação progressiva, desenlace, ponto de virada, primeiro ponto de trama, segundo ponto de trama, terceiro ponto de trama, etc. Essa terminologia ajuda, mas ela não tem muito valor prático, isso eu falo por experiência própria, tá? Na hora que você vai criar para valer a sua história, porque eles são genéricos demais e, se você seguir muito a risca e ficar muito preocupado com essa parte técnica, você acaba criando histórias formulaicas, que não é o que a gente quer, né? A gente quer uma história orgânica. Vou falar isso um pouquinho também hoje. Então, por exemplo, você imagina uma cena que você tem sua heroína, né? Ela está dependurada pela ponta dos dedos, segundo antes de cair para a morte. Essa cena em si, vendo essa cena, ah, então a heroína está lá quase caindo para a morte. Essa cena é uma complicação progressiva? É uma ação crescente? É um desenlace? Ou é uma cena de abertura de história? Ela é um ponto de virada? Um clímax? Uma cena de save the cat, né? De salvar o gato, né? Que é uma cena que a gente cria para mostrar de cara para o público se o personagem é bonzinho ou não, por exemplo. Pois essa cena da mulher de pendurada ali, né? Da heroína de pendurada, peste, sabe morrer, ela é uma cena que poderia ser quaisquer uma dessas terminologias. Pode ser complicação progressiva, ação crescente, desenlace. Ou seja, nenhum desses termos ajudam a gente a como escrever essa cena. Ou até dizer se você deve escrever essa cena. Esses termos clássicos da história, eles acabam criando um obstáculo, pois eles têm significados fixos e eles estão presos a uma concepção do que é uma história e de como é que ela funciona. E, normalmente, essa concepção é a famosa estrutura dos três atos. A estrutura dos três atos, que funciona para vários tipos de história, não funciona para todo tipo de história. É uma estrutura dentre centenas de estruturas, centenas de coisas que você pode fazer com uma história. Não é a certa, não existe isso. Por exemplo, o problema da estrutura de três atos é que ela é limitante, ela é muito simplista. A estrutura dos três atos diz que toda a história é constituída de um primeiro ato, que é o começo, um segundo ato, que é o meio, e o terceiro ato, que é o fim. E essa história é formatada dentro da estrutura dos três atos, que, supostamente, teria dois ou, às vezes, você vê vários tipos de estrutura dos três atos, tem até estruturas que têm três pontos de trama ou momentos de virada no enredo. Mas isso não basta. Eu falo na experiência própria, isso não basta para escrever um roteiro profissional, por exemplo, na verdade, muitas vezes, você ficar focado, meu Deus, tem que fazer estrutura de três atos, três atos, três atos, até pode atrapalhar, criando histórias formulaicas, histórias previsíveis e promovendo uma visão muito mecânica da história. E aí você perde atenção no que a história está pedindo, porque você está querendo enfiar a história na estrutura dos três atos e esquece que você tem que focar na história. Você tem que focar no que a história pede, na organicidade da história. Se é uma história que pede uma estrutura de três atos, tudo bem, mas nem toda história pede. Eu diria que quase nenhuma, quase muito poucas histórias pede uma estrutura de três atos, principalmente hoje em dia, com o público tão acostumado com o esquema de Hollywood, tão acostumado com aqueles filmes que vão, sobe, cai, aí os heróis ficam na dificuldade para poder preparar para o clímax. Isso é tão utilizado que o público acaba se cansando disso. O público acaba sabendo exatamente o que vai acontecer. E isso você perde o público, você perde o engajamento, que é muito importante. Essa ideia das pausas, dos atos, ela vem das conversões do teatro. que no teatro, quando a gente fecha a cortina para sinalizar o fim de um ato. Só que nós precisamos fazer isso em filmes, em romances e contos, a gente também tem os atos, também tem aquele momento que fecha, fecha uma cena, passa para a próxima, mas não é algo obrigatório. Por exemplo, tem muita peça contemporânea, contemporânea eu falo do século XX, que não tem ato. A história é contada numa cena só, uma cena extremamente longa. Tem outras histórias, outros teatros, filmes e tudo, que tem cinco, seis, sete, oito, dez atos. e a história é toda lá cortada e tem a transição de cena e tem filmes até que é contado em uma cena só, ou uma cena prolongada e dentro da cena tem subcenas integradas entre si, mas sem nenhuma distinção de ato. Acontece isso. Você tem grandes cineastas que fazem isso. Andrei Tarkovsky, por exemplo, é um cara que é incrível o jeito que ele trabalha a transição de ato. Muitas vezes você nem nota de tão orgânico que é a história do cara que fez Stalker, que fez Solares, antigo, que eu recomendo inclusive. Ou seja, as quebras de ato, quando a gente tem que colocar uma quebra de ato, elas são externas à história, é uma estrutura que vem de fora da história. até na origem dela, que você pegava a cortina, fecha a cortina, o povo troca de roupa, os atores trocam de roupa, aí abre a cortina de novo, entra o segundo ato, por exemplo. Então, a estrutura de três atos é um dispositivo mecânico sobreposto à história e que não tem nada a ver com a sua lógica interna, que é para onde a história deve ir ou não deve ir. E o grande problema disso é que essa visão mecânica, a visão mecânica dos três atos, ela pode inevitavelmente criar uma narrativa episódica. Se você quiser uma narrativa episódica, ou seja, uma narrativa que se passa em episódios, primeiro episódio, segundo episódio, terceiro episódio, tudo bem, mas nem toda história são narrativas episódicas. uma narrativa episódica é uma coleção de peças que podem ou não ter relação entre si. Os eventos de uma história episódica se destacam como elementos discretos, quer dizer, é isso, como elementos discretos e eles não se conectam muito ou se desenvolvem de forma constante no começo ao fim, são mais ou menos como se fossem pequenos episódios de uma série e você cria uma história episódica, que é isso. Tem um episódio, segundo episódio, terceiro episódio, né? Don Quixote de La Mancha é um exemplo clássico. Os folhetinhos antigos que eram publicados nos jornais eram histórias episódicas. Você faz um episódio e aí fecha com um gancho, segue para o próximo episódio e assim vai. E o resultado de uma história episódica é uma história que comove o público esporadicamente, se é que o faz. então se você tem um filme que tem uma nativa episódica, né? Ele cria um clímax, cria um microclímax, pega o público, mas depois esfria de novo, depois ele pega de novo, esfria de novo, né? E cria um processo mecânico e com o tempo o Pouco já começa a saber o que vai acontecer. Como uma solução para as histórias episódicas, cria-se arcos longos, como a gente vê em séries, nas séries contemporâneas, essas séries que a gente vê aí, a grande maioria dela trabalha episódios e trabalha arcos longos de fundo, que é um jeito de dar uma organicidade na história, mesmo ela sendo episódica, né? E aí tem técnicas mais avançadas, aí você liga cada episódio na história de fundo, faz com que o episódio comente a história de fundo e por aí vai. Mas o importante é não ter uma visão mecânica da história. E, assim como muitos escritores têm essa, assim, você vai estar começando, não tem muita experiência, ou ainda não trabalhou com um editor carrasco, assim, que pega e critica e mostra para você, ou não faz leitura crítica, pode fazer a leitura crítica aqui, com o tio Nitro que eu faço, ajudo vocês a chegar no ponto que vocês querem. então, essa visão mecânica, né, é porque está sendo usado um processo mecânico para criar a história. E isso é especialmente verdadeiro para escritores e roteiristas que têm algumas noções, assim, errôneas sobre o que torna um roteiro vendável ou um livro best-seller, né, e acontece que eles acabam escrevendo um livro que não vira best-seller ou um roteiro que não vende. E o que acontece nesses casos, né, eu tenho vários clientes que eu trabalho isso com eles, né, vou trabalhando essa ideia, é que eles criam histórias, esses roteiristas e escritores, que é uma pequena variação de um monte de história que a gente já conhece, não é? Ou então, histórias que eles viram nos cinemas há pouco tempo, e tal, ah, eu quero fazer uma história assim, e às vezes esse processo mecânico gera histórias que não são boas, que não divertem, que não envolvem. Então, eles pegam uma ideia de história, aplicam o gênero, preenchem personagens e os enredos, os eventos da história, vê lá se tem o clímax, se tem o primeiro ponto de virada, o segundo ponto de virada, e o resultado, quando a gente tem essa visão mecânica da história e da criação de histórias, e eu espero, com essa série de podcasts, tentar passar para vocês, uma outra visão de criação de histórias, uma visão orgânica, uma visão que cresce por dentro, uma visão que a história vai se formando de acordo com as necessidades, nas ações dos personagens, do que vai acontecendo, da troca de polaridade, isso a gente vai trabalhar isso, a troca da tensão narrativa, o conflito, quando vai de um lado, vai para o outro, de acordo com os desejos, de acordo com a mentira que o personagem acredita, de acordo com a verdade que precisa aprender na história, então a estrutura, ela surge da história, ao invés de você pegar uma estrutura, enfiar, e aí vai preenchendo o que vai ter na história, você cria uma história e deixa que ela vai mostrar para você qual que é a melhor estrutura para você contar a história desses personagens, porque história é personagem, gente, personagem é história, personagem é trama, personagem é tudo, uma das coisas que eu quero passar com esses podcasts é isso, foco no personagem, se nesse episódio, esse primeiro episódio, vocês gravarem alguma coisinha aqui que eu estou te falando, é isso, foque em personagem, se você tiver um personagem bom, você tem uma história boa, não importa se não vai acontecer nada, vai acontecer alguma coisa, você tem um personagem legal, cativante, que mostra diversas facetas, que passa por conflitos, que passa por dificuldade, que tem arco narrativo, que mude no começo da história até chegar ao final, acabou, você tem uma história fantástica, quanto mais você investigar esse personagem, quanto mais você entrar na cabeça desse personagem, quanto mais nuances tiver esse personagem, cara, a chance de você ter uma história sensacional, é enorme, se você foca na estrutura, por que minha história não funcionou? Tem tudo, tem lá, o primeiro ato, ponto de virada, ponto de clima, segundo ato, história paralela, tem tudo, e não deu certo, é porque você não conseguiu entrar por dentro da história, a gente vai ver isso nesses podcasts, viu galera? e bem, mas quais seriam então, a gente está falando aqui de história orgânica, história orgânica, mas quais seriam os elementos das narrativas envolventes, das narrativas orgânicas, né? Porque quando a gente começa a entender como funcionam as grandes histórias, quando a gente assiste Poderoso Chefão umas seis vezes, ou Blade Runner com umas quinze vezes, que eu acho que eu já vi umas quinze vezes, já assisti lendo o roteiro junto, né? Quando você presta atenção nessas histórias, nas histórias que engajam, que são inesquecíveis, que emocionam, as histórias contadas por grandes escritores e roteiristas, a gente nota alguns elementos bem interessantes. Primeiro que uma excelente história ela é orgânica, ela não é uma máquina, ela é como se fosse um corpo vivo que vai se desenvolvendo. Uma excelente história é criada e trabalhada com técnicas precisas, tá? Focadas não na estrutura artificial, mas no engajamento e na experiência emocional do público. Então você vai construindo a história e depois você vai lendo e vai sentindo o que essa história está te movendo. Depois a gente usa um leitor crítico ou leitores beta e pergunta para eles o que você sentiu ao ler na história. porque a experiência emocional é o mais importante. Outra coisa que eu queria que vocês gravassem desse primeiro episódio, a experiência emocional é o mais importante. Se você não mover emocionalmente o seu público, seja com história, com não ficção, com qualquer coisa, qualquer tipo de escrita, se você não move emocionalmente, você não pega o seu público, tá? eles vão desengajar da sua história, eles vão passar batido, que é o que a gente não quer. O maior inimigo do escritor é indiferença. Se um leitor odiar a sua história, assim, porque ele se envolveu com a história ao ponto de ele odiar os personagens ou ele ficar chocado com alguma coisa, não porque a história foi mal escrita e tal, lógico, né? Mas se ele ficar irado com a sua história, significa que você mexeu com ele emocionalmente. Eu, no meu ponto de vista, você conseguiu um objetivo de todo escritor e de todo roteirista. Uma excelente história, ela é criada também através de um processo de escrita, que também seja orgânico, ou seja, a partir do desenvolvimento de personagens e de um enredo que cresce naturalmente a partir da ideia original da história, tipo uma plantinha, tá? Tipo uma plantinha. Eu faço planos, a gente vai falar sobre isso, né? Planejar a história ou fazer ela crescer naturalmente, né? Eu faço uma mistura disso, eu planejo a história, mas aí quando eu começo a escrever, eu deixo ela respirar. Eu não vou levando pra onde eu quero, eu quero chegar no lugar, mas eu deixo uma flexibilidade pra ver pra onde que essa história vai e se fica legal, algumas firulas, algumas coisas que vão surgindo pela própria necessidade da história. E aí eu vou lá e altero o plano geral da história. A gente vai falar um pouquinho disso em alguns episódios mais pra frente. O principal desafio de qualquer contador de histórias é superar a contradição entre os elementos e técnicas narrativas e o desenvolvimento orgânico, imprevisível e emocionalmente relevante e criativo de uma história até o seu clímax. Então é balancear as técnicas, as técnicas que a gente vai aprender, esses elementos essenciais pra uma história e a coisa orgânica, a coisa da criação, de deixar a história te levar pra onde ela tá seguindo, onde ela tá indo e pra que gerar uma experiência emocional no leitor. E se não tá te movendo emocionalmente, você que é o escritor, não vai mover o leitor. Esse é outro sinal que eu tenho que trabalhar o texto, tenho que reescrever. Escrever é reescrever. O meu exemplo clássico é Os Irmãos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky, que eu recomendo, leitura obrigatória pra todo mundo que escreve. Eu recomendo, eu sou alucinado com esse livro. Tem lá a parte do julgamento que o povo acha chato e tal, eu adoro a parte do julgamento, mas o livro é sensacional, é um espetáculo. um espetáculo e no Irmãos Karamazov você tem um mestre da literatura em pleno domínio das técnicas mais avançadas de narrativa e que cria uma história onde os personagens parecem estar vivos, eles parecem pessoas de verdades e não ficcionais. Mas, no caso do Dostoyevsky, ele é como se fosse um atleta, um campeão olímpico, um atleta de ponta. Um campeão olímpico, ele faz que as suas proezas físicas pareçam fáceis, como se o corpo movesse naturalmente. Mas, na verdade, um campeão olímpico dominou tanto as técnicas do seu esporte, que a sua técnica simplesmente desapareceu de vista quando a gente assiste e a gente vê só os movimentos, parece que é fácil, o famoso parece que é fácil, mas ali tem mil, dez mil horas de treinamento e o Dostoyevsky é um desses caras assim, ele desenvolveu as suas técnicas, ele estudou muito, ele leu muito, escreveu muito, foi desenvolvendo aos poucos com contos, com artigos e fazendo várias versões, ele tem os rascunhos dos irmãos Karamazov, é uma coisa absurda, cada capítulo tem várias versões diferentes que foi reescrevendo, foi alterando, passando para colegas e amigos para ler e tal, até chegar naquela coisa maravilhosa que é o Irmãos Karamazov. E eu acredito que esse é o caminho a ser trilhado para quem se aventura nas artes da escrita, a gente estuda as técnicas, pratica as técnicas, ao mesmo tempo vai balanceando isso com a criação, com a organicidade, com entender, ver a história por dentro, sentir a história, entrar na cabeça de cada personagem, ver a história do ponto de vista deles, balanceando com as técnicas de, várias técnicas de introdução de personagens, técnicas de descrição, técnicas de ressonância poética, técnicas de criação de um mapa de símbolos, mas todas essas técnicas que têm que ser treinadas, têm que ser estudadas, elas precisam entrar na história de maneira orgânica e não forçada, tá? Criar histórias não é que nem receita de bolo, não. Criar história é como se fosse cultivar um jardim, você vai cultivar um jardim que no final vai ser a sua história, um jardim cujas plantas são os personagens. Não vou seguir mais nessa metáfora que eu estou improvisando aqui agora, mas é mais ou menos por aí, né? Pelo menos é do jeito que eu crio e construo as minhas histórias, né? Gente, olha, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por você ter assistido ou escutado o Nitro Dicas para Escritores Podcast, tá? Espalhem para os amigos, para quem curte a criação de histórias e para quem quiser leitura crítica, né? Serviço de leitura crítica, serviço de revisão e tradução literária para o inglês, né? Eu sou mestre em literatura inglesa e sou professor de inglês, pode entrar em contato comigo, que eu estou sempre à disposição, tenho preços acessíveis e disposto a ajudar vocês. Aulas particulares de criação de histórias também podem entrar em contato comigo. Muito obrigado e até o próximo Nitro Dicas para Escritores Podcast! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma